CDN, seu bairro, nossa cidade. Marcilac, no extremo da zona sul de São Paulo, fica a 60 quilômetros do centro. O bairro mantém aquele ar de cidade do interior. Com pessoas conversando na praça principal, que é a Maria Nazaré da Costa. Há pouco comércio. E as casas são simples, espaçadas. Algumas até são sítios. O distrito está em uma área de preservação ambiental, na APA Capivari Monos. Apenas a linha de ônibus Terminal Varginha Marcilac atende a região. Mas ela só vai até a praça principal. E a caminhada até as casas pode chegar a 5 quilômetros. As ruas são na maioria de terra. Há buracos e lama. Calçadas não existem. Quando há asfalto, já está gasto, irregular. A iluminação é precária. Moradores tiveram de instalar lâmpadas em postes. A fiação elétrica também está entre árvores. E geralmente, falta luz. Sinal de celular e a conexão com a internet não funcionam. Há orelhões, mas que estão sem linha. Os moradores não têm CEP. Grande parte das ruas não tem nome oficial. E placas são improvisadas. Não há tratamento de esgoto. E ele é lançado a céu aberto. Marcilac tem uma UBS que atende os moradores com consultas agendadas. Pronto-socorro não tem. Há escola e creche. Mas o bairro é carente em opções de lazer. Os jovens têm apenas um campo de futebol sem alambrado e rede. A Cachoeira é um dos locais mais frequentados aos fins de semana e atrai turistas.